Muito bem, tem mais sabatina aqui na nossa pauta. Ciro Gomes abriu a série de entrevistas do Jornal da Globo com os principais candidatos à presidência. O PDTista voltou a defender pautas econômicas polêmicas, como revogar a reforma trabalhista e venda da Embraer à Boeing. Questionado sobre seu temperamento, olha só, diz que não pediria desculpas por isso. Em outro momento, o presidenciável afirmou que o ex-presidente Lula não sabia do mensalão, mas sabia do petrolão. Na área política, chamou Haddad de amigo, mas explicou que é necessário confrontar ideias porque esse é um momento de debate. Nessa terça-feira, Ciro voltou a falar no assunto. Declarou que o seu projeto de governo não é o mesmo do PT. Criticou ainda o apelo ao voto útil, pregado desde já por parte dos adversários. Segundo ele, isso é um, abre aspas, insulto à experiência popular. André Aza, o que você achou do Ciro? Foi bem nessa sabatina? Silvio, foi bem para o papel que ele vem cumprindo, de resistir, de guardar para si algo de votos à esquerda. É muito mais uma tentativa de sobreviver, de não derreter antecipadamente, ante o crescimento do Fernando Haddad, do que qualquer outra coisa. Nesse sentido, firma a posição se declarando nacionalista fervoroso. Nada é mais representativo do que isso, do que a divisão que ele faz para sobreviver entre Lula, a quem defende, e o legado do Lula, que ele considera virtuoso, e PT e Fernando Haddad, que associa ao governo Dilma e a desgraça que veio depois. Essa separação é fundamental para a estratégia do Ciro Gomes, que é uma estratégia, convenhamos, muito eficiente do ponto de vista político-eleitoral, mas moralmente uma fraude. Porque você não pode separar as duas coisas. Você não pode separar o Lula do PT e do produto gerado dessa relação, que é o governo da Dilma Rousseff. Mas ele faz isso, tem feito isso, para se colocar como uma opção nulista à falta de experiência, à incapacidade. Ele diz que o Fernando Haddad é muito amigo dele, que ele tem muita estima pelo Haddad, mas chama o Haddad de incompetente e despreparado o tempo todo. E é aquele entre os adversários, fogo amigo, que mais bate na tecla de que o Haddad é Dilma Rousseff. Que parece uma estratégia muito correta da parte do Ciro Gomes. Agora, bom mesmo, Ciro, né? Oh, Ciro, desculpa, Silvio. Bom mesmo na sabatina do Ciro, Silvio Navarro, foi a Renata Lopretti, né? Que aula de jornalismo. Vejam, não gostam do Ciro? Diminuam o volume na hora em que ele fala. Mas escutem o que é uma condução de entrevista. Fez o Ciro expor as suas qualidades poucas e os seus defeitos todos. Inclusive a sua truculência com ela, Renata, sem confrontá-lo. Perguntando o senhor, o senhor é destemperado, o senhor tem fama de destemperado? E ele dizendo que não sendo destemperado. Então, uma aula de jornalismo da Renata Lopretti. Espero que eduque. Obrigado. Eu achei exatamente isso. Eu achei ele extremamente agressivo com ela. Mesmo antes de ser questionado em relação a essa posição dele, dele ser agressivo, responderam perguntas de economia. Eu achei que ele foi muito agressivo desde o início em relação a essa entrevista. E, em princípio, seria uma entrevista em que ele deveria mostrar uma calma maior, para passar um recado um pouco diferente, depois daquele desastre dele pedir a prisão de alguém que estava contestando o que ele estava dizendo, não é? Vera, passo a bola para você e faço das palavras do André Aze em relação a Renata. Minhas. Também já falei logo cedo no Twitter a respeito disso. Foi uma aula de entrevista, porque ela se manteve muito serena, muito madela, não fez questão de aparecer em nenhum momento e fez as perguntas que tinham de ser feitas. Expôs a fragilidade da proposta do SP Tiro ao dizer o que está na cartilha e fazê-lo negar o que está na própria cartilha, que é o tal do cadastro solidário ali de devedores, que vai ataca a dívida caso aqueles que ele tirar o nome do SPT não honrarem seus compromissos. Ele mentiu, ele disse que era mentira que tivesse mandado prender o sujeito, depois se emendou lá dizendo apenas que ele não era jornalista, como se o fato de ser ou não jornalista mudasse alguma coisa sobre o que ele falou a respeito da necessidade de prender uma pessoa, de tirá-la do meio de uma entrevista e do seu próprio discenteiro. E mostrou essas idiosincrasias em relação ao Haddad, o que ele mostrou de novo hoje em visita a SPT, aliás, Sociedade da Ciência. Ele quer dizer que é amigo do Haddad e quer condenar quem faz pregação do voto útil, mas o que ele faz é uma pregação de voto útil escamoteada. Então é pior ainda, porque ele diz ser amigo do Haddad, faz uma ginástica para dizer que o Lula não sabia do mensalão, mas sim do Petrolão, porque é claro, né, no mensalão ele estava no governo, ele, Ciro. Então interessa ele dizer que ninguém sabia de nada. E aí faz essa divisão que na verdade não existe. Eu acho que isso não é suficiente nem do ponto de vista estratégico, porque fica muito explícito. É como no jogo de pôquer, quando se diz que você vai blefar e você faz muito tacuete, que você está telegrafando a jogada, o Ciro Gomes é uma pessoa que telegrafa todas as jogadas que ele vai fazer na política. Ele mostra todas as nuances, todas as mudanças de personalidade que ele vai operar com objetivos diferentes. E na verdade, o que está mostrando nas pesquisas é que o eleitor lulista já encontrou abrigo, encontrou guarida no Fernando Haddad. E que a tendência é que Haddad e Bolsonaro ombrem ali até o final, polarizam e vão ao segundo turno. A não ser que aconteça um fato novo. E o fato novo não podem ser essas bravatas do Ciro, porque o eleitor já está acostumado a elas. Dificilmente ele vai se manter nesse patamar em que está só com esse joguinho de palavras, só se mostrando nervosinho. E quando ele se mostra, então, nervosinho, quando não é nem sequer provocado, como aconteceu ontem na entrevista do Jornal da Globo e tinha acontecido na sabatina que fizemos com ele no Estadão, fica muito claro que ele quer só se mostrar como o bolso Ciro, Cironaro ou o que quer que seja. Marcelo Madureira, e aí o que você achou do Ciro do dia? Não, para começar, Renato Alopretti é Renato Alopretti e mais nada precisa se dizer, né? Foi uma aula, uma aula de como se entrevista. Agora, é curioso que, de uma maneira geral, a gente utiliza mais o tempo falando do comportamento, do temperamento do Ciro Gó, do que das suas propostas políticas. É curioso isso, né? Ele é um candidato que chama mais atenção pela forma do que pelo conteúdo. Tanto que eu estava pensando aqui, bom, vocês querem que eu fale do temperamento, do caráter do Ciro Gó ou vocês querem que eu fale do conteúdo das propostas? Bom, aliás, do caráter eu não preciso falar porque ele não tem nenhum. Posso falar do temperamento, mas eu acho que se você ver o conteúdo das propostas do Ciro Gómez, elas são extremamente atrasadas. Elas são de um cunho populista e de um cunho absolutamente tacanho do ponto de vista da economia. A Denise pode falar muito melhor que eu sobre isso. Mas o frigir dos ovos, o que o Ciro está parecendo, ao cultivar, digamos assim, uma relação ambígua com o Fernando Haddad, o seu mais querido inimigo, é porque eles correm na mesma raia. Ontem mesmo eu falei aqui no programa, existe um grande risco, principalmente no Nordeste, tinha uma certa autofagia, um certo canibalismo entre os votos, entre esses dois candidatos. E, por último, vamos lembrar que o Ciro esteve muito próximo do PT no momento da montagem das chapas, das negociações, e na última hora ele virou, e agora certamente ele vai ficar injuriado comigo, porque o machismo é muito forte no temperamento do Ciro Gómez, mas o Ciro Gómez hoje é o grande corno, é o corno do PT, é o corno do Lula, é o corno do Haddad.